O Flamengo, Everton Cebolinha, no capricho, no capricho, ele passou pelo Samuel Xavier, limpou o lance e chutou sem chance pro Fábio, foi comemorado a meu beijo no escudo do Mengão, jogando espetacular com o Cebolinha, fez dois dribles, um no Samuel Xavier, depois ele tirou o Niro, veja bem, ele domina, tira o Niro e bate sem chance pro Fábio, o cantinho do boleiro do Flamengo.